Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace e olha o que eu vou trazer hoje. Bistilho caseiro pra você tá confeccionando aí, colocando nas suas flores. Você sofre com procura de bistilho? Você tem problema em achar aí na sua cidade biscuit pra tá fazendo eles? Sai mais caro pra vocês? Eu entendo, porque eu também sofria com isso. Hoje em dia eu não sofro mais. Por quê? Porque hoje eu faço os meus bistilhos com a massa fria, usando apenas dois ingredientes. Não precisa ir pro fogo, não precisa ir pra micro-ondas, pra lugar nenhum. Basta só você tá fazendo da maneira que eu vou ensinar aqui no canal hoje. Com apenas dois ingredientes, você vai poder tá confeccionando os seus bistilhos caseiro, sem o custo a mais no seu arranjo. Eu não sei quanto é que vocês compram aí na cidade de vocês, porém aqui onde eu moro é muito caro. Por isso eu não compro mais, eu não sofro mais com isso. Nem compro pela internet, nem compro pessoalmente. Por quê? Eu faço meus bistilhos. Então se você quer aprender como é que eu faço meus bistilhos, fica comigo até o final da aula. Não pule nenhum detalhe dessa aula, porque todos os detalhes vão ser importantes pra vocês. Então sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom gente, então vamos pro passo a passo, pra gente começar a modelar nossa massa. Vou ressaltar pra vocês, essa massa não é biscuit, ela é uma massa fria. É assim que eu tô fazendo meus bistilhos, por inúmeros motivos. Primeiro que eu não tô tendo onde comprar. Quando eu compro aqui, na região onde eu moro, não tem. Só tem aqueles comuns de gotinha, que é duas gotinhas num barbantezinho, num barbante. E eles não são grandes, são muito pequenos. E em Recife tá tudo fechado. E mesmo assim, quando tá aberto, os maiores custam a média de 50 unidades, 5 reais. E os menores, 40 unidades por 4 reais. Então depois que eu comecei a fazer os meus bistilhos, eu não comprei mais. Então esse custo, no meu trabalho, eu não tenho. Então o que é que eu preciso pra fazer essa massa fria? Já vou passar pra vocês o passo a passo. Tenham calma, tenham paciência. No começo parece que não dá certo, mas conforme você for modelando, ela vai dando certo. Então são só apenas dois ingredientes. Vou estar colocando aqui nessa vasilhinha pra vocês terem mais ou menos uma dimensão. Quando vocês estiverem fazendo, a durabilidade é... Faça a quantidade que você vai usar no dia. Tá? Produto que eu tô usando. Amido de milho. E cola. São apenas dois materiais pra você tá fazendo. Então a quantidade que você for fazendo, você vai usar no dia. Então dá pra você fazer bastante. O amido de milho foi baratinho, eu achei barato. E a cola também, né? A cola você já tem na sua casa. Aqui eu não posso passar uma quantidade exata, porque é aos poucos. Eu coloquei a cola e vou mesclando aqui a minha massa. Como se fosse uma massa de pão, uma massa de bolo, que a gente vai colocando aos poucos. Então uma quantidade exata, exata, precisa, eu não sei passar pra vocês, porque vai depender da quantidade que vocês façam aí. Mas aqui eu vou fazendo a junção, misturando bem a massa com a cola. Vou misturando bem aqui na vasilhinha. Quando ela começa já a querer grudar, tá vendo? Então você vai sempre, aqui com o auxílio da colher, tá? Fazendo a junção da massa com a cola. Vai pressionando, ó. Até eles ficarem unidos, ó. Aqui vocês só vão precisar da cola e da massa, ó. Tá vendo, ó? Aqui ela já tá quase no ponto. Vou tá colocando só um pouquinho mais de amido. Que ela tá grudando bastante, ó. Tá? Então nota que ela já começa a soltar da vasilha. Pra agora eu começar a mexer com as mãos, vocês vão tá precisando do auxílio de um creme. Ah, Jáss, mas você falou que só é dois produtos. Gente, pra fazer a massa, só é dois produtos. Agora, pra não grudar na sua mão, não vai amassar esse produto. Vai apenas pra você não tá grudando muito na mão e na peça de mármore. Vocês tão vendo aqui que eu tô com essa pedra de mármore, por quê? Ela facilita mais na hora que você estiver manuseando. Se você não tem mármore, pode ser uma cerâmica, pode até ser no chão. Mas você tem que ter esse cuidado. Um creme, ó. Eu tô usando aqui um creme pras mãos. Pode ser creme corporal. Se você não tiver creme corporal, pode ser hidratante. Pode ser creme pra... Até creme de cabelo. Uma dosagem pouca, você vai colocar... Ele vai servir como vaselina pra não tá grudando. Então você vai colocar no mármore, né? Na peça que você vai tá trabalhando, ou no mármore e na cerâmica. E passando nas mãos. Não passe muito. Não deixe a sua mão encharcada de creme. Senão vai ajudar a grudar mais, ó. Aqui, espalhei bem. Vou colocar essa massa aqui. A massa fria que eu fiz, ó. Assim. E voltar aqui. Fazendo como se fosse salvar um pão. Ela solta, tá? Então aqui, eu vou tá fazendo aqui a modelagem dela. Salvando ela. Eu tô percebendo que ela ainda tá grudando. Então ela tá precisando de um pouco mais de amido de milho. Então isso aqui, gente, é como um pão. Aí você vai colocando aos poucos, ó. Quando a gente solva um pão que ele começa a grudar, você não coloca mais, não polvilha nele a farinha de trigo? Só que no lugar da farinha de trigo, a gente vai tá polvilhando aqui o amido de milho, ó. Que é o que eu tô usando. Pronto. Ó. Ela já não tá mais grudando a minha massa, ó. Ó. Posso manuseá-la tranquilamente. Gente, olha. Que interessante, ó. 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 Tão vendo, ó. Soltando da mão. Olha como ela tá solta, solta, solta e não tá rachando. Então, é a partir desse momento que você vai trabalhar com ela, ó. Ela tá no ponto. No ponto, no ponto, ó. Num ponto exato, ó. Pra tá fazendo os meus pestilhos. Ela não tá grudando nas mãos e nem tá rachando, ó. Tá parecendo uma massa de pão. Por quê? Porque aqui eu passei o creme na mármore pra ajudar a não grudar. E também, além do creme, conforme eu fui pegando nela, ela tava grudando, polvilhei com um pouquinho de amido, com um pouco de amido de milho. E ela chegou no ponto exato, que é esse que não tá grudando nas mãos. Então, a partir daqui, eu já vou começar a fazer os meus pestilhos. Essa massa, depois de pronta, depois que você faz isso, ela aparece muito com massa de biscuit, ó. Ela fica muito flexível, tá? Então, não vou dizer que ela substitua o biscuit. Porque pro biscuit tá faltando limão, tá faltando vaselina, tá faltando outros produtos. Ela só é mesmo para o pestilho, tá? Então, eu vou pegar aqui os arames já pra começar a modelar pra vocês verem. Também não fique manuseando muito não, senão ela seca rápido. Olha, eu só lavei as mãos pra começar a manusear. Mas mesmo você lavando as mãos, depois passe um pouquinho de creme pra não tá grudando a massa na sua mão. Aqui você vai pegar a quantidade que você quer e você vai fazer já, como ela tá pronta parecendo a massa de biscuit, você vai modelar ela do jeito que você queira. Eu vou fazer aqui uma pitu com a coxinha. Como a massa, ela tá muito parecida com a de biscuit, então você vai manuseando aqui com as pontas dos dedos, ó. Aí você vai fazer, você quer o que? Fazer uma coxinha? Então você faz o biquinho e vai modelando aqui embaixo, ó. E aqui você já pode tá fazendo um acessório pra o seu, pra tá ornamentando o seu arranjo ou um pestilho um pouco maior. Com isso, você vai aqui com o arame, eu cortei esse arame pela metade, ele tem aqui aproximadamente 10 centímetros. Passo cola branca na ponta dele e coloco no miolinho depois de pronto, ó. E aqui, se ele der uma amassadinha, você só organiza ele. E aqui você vai fazendo, modelando, de acordo com o que você queira. Vou tá trazendo mais modelos pra vocês, ó. Eu quero fazer tipo um, umas bolinhas, né, de, de... Como se fossem umas miçanguinhas, né? Só que um pouquinho maior do que aquelas pequenas. Então vou tá fazendo aqui a bolinha. Ela não tá grudando na minha mão, por quê? Porque na minha mão tem o creme hidratante, por isso que ela não tá grudando. Então, fiz aqui a bolinha, vou passar a cola no arame e vou colocar aqui, ó. Estão vendo? Então, assim, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer mais, um pouco mais, porque eu quero fazer uns pestilhos um pouco maior pra tá organizando, pra tá montando a minha próxima flor, que vocês vão ver. Que, então, eu quero essas coxinhas um pouquinho maior. E assim você vai fazendo, ó. Pegou um pouco de massa, modela com os dedos, com cuidado. Ó, a coxinha. Aqui, boleado. E aqui, com o biquinho. Não esqueça de ir no arame também, você tá passando cola, ó. E assim você vai fazendo os seus pestilhos. Eu já volto com ele seco. Questão de secagem, vocês deixam eles parados por questão de duas horas. Depois que você fez, colocou aqui, deixa eles secarem por duas horas. Pra você tá podendo manuseá-lo e pintá-lo tranquilamente, ok? Então, vou continuar usando aqui a minha massa. Vou fazer mais e já volto pra vocês verem o resultado. Pronto, gente. Depois de seco, olha, eles ficam assim. Ela altera um pouco a cor. Nota que ela fica mais leitosa. Então, é essa cor que ela vai ficar um pouco mais leitosa. Não tá tão branca quanto fica quando a gente termina de fazer, tá? Eu trouxe essas aqui também, pra vocês verem. Aqui, como pode fazer o pestilho. Barbante, passa cola no barbante. E coloca, faz uma gotinha de uma ponta a outra, ó. E aqui você vai fazendo do tamanho que você quer. Pra gente tá pintando, gente, porque... Depois que você faz aqui, pode acontecer dela ressecar. Ela ficar ressequida. Então, o que é isso que acontece? Às vezes, a massa, ela quando endurece, ela vai rachando. Pra evitar isso, você vai tá pintando com esmalte. O esmalte da sua cor de preferência. Por que o esmalte? Porque ele já é a tinta e ele já é invernizado. Ele é cintilante e já é invernizado. Então, você vai pegar aqui, muito simples, com o esmalte. O esmalte da sua preferência não tem questão de marca. A cor também, quem vai definir são vocês. Vocês sabem que tem esmalte amarelo, dourado, prata, preto, né? Então, você pode tá usando de acordo com a sua necessidade. E se você for comprar pra fazer isso aqui, compra dos mais baratinhos mesmo. Olha. E aqui, você vai tá pintando com o auxílio do esmalte. Não pintem ele com tinta de tecido, nem anilina não. Quando secar, ele já vai ficar invernizado e permeabilizado. Ou seja, não vai ter risco dele rachar e nem de bichinho unruer ele. Uma formiga, outro inseto indesejado. Porque ele já vai tá todo invernizado, todo impermeabilizado. Não vai precisar de verniz. Então, se você pintar já com esmalte, isso já ajuda muito no seu trabalho. Na finalização, no acabamento, sem contar que ele já vai ficar com brilho. E você não vai se preocupar em tá invernizando ele, né? Porque o esmalte já dá esse efeito de cintilante, verniz. E ele, por natural, por si só, ele já é um impermeabilizador. Deixa secar no natural. Não coloque ventilador nele. Porque quando a gente pinta as unhas, né? Por exemplo, que você coloca no ventilador, ela fica um pouco fosca, né? Então, também a tendência é que ela fique fosca se você não deixar secar natural. Então, deixe secar natural. Que isso vai dar um resultado melhor pra você. Então, fiz essas aqui vermelhas. Vou fazer rosa pra vocês verem também. Como é que fica com rosa. Fofinho, né? Ó. Esmalte, eu acredito que todo mundo tenha. Até nessa pandemia, gente, tem como você tá conseguindo esmalte. Em qualquer mercadinho, vende. Como eu falei, compre dos mais baratos. Você deve ter aí na sua casa. Não importa a marca, ó. Essa daqui, esse daqui eu comprei por dois reais. Olha. Esse daqui eu comprei por quatro e esse daqui eu comprei por dois. Ambos fazem a mesma coisa. Vou pintar aqui com azul. E em seguida, eu vou tá já trazendo a flor pra vocês verem. Como é que fica a montagem da flor com esses pestilhos. Pra vocês não sofrerem mais com problema de pestilho. Ok? Então, eu vou colocar pra secar. Aqui eu deixo secar. Se eu faço à noite, eu deixo secar. Só vou trabalhar com ele agora pela manhã. E assim sucessivamente. Se caso, gente, olha, a massa, ela começou a querer rachar, ó. Você passa um pouco de creme nas mãos e manuseia ela novamente, ó. Que aí ela vai voltando ao normal, ó. Ela já tá, não fica rachando. Se caso ela começar a rachar, manuseia ela novamente. Que ela vai voltando, dando pra vocês trabalhar com uma massa de biscuit. Tá certo? Então, vou esperar secar os meus pestilhos. E depois eu trago pra montagem da flor pra vocês verem o resultado. Então, gente, vamos agora pro lado mais fácil que é a da montagem das nossas flores, ó. Aqui tá o pestilho. Depois que vocês fazem, não tem quem diga que foi caseiro, ó. Tá? Então, um dos segredos pra vocês estarem com seus pestilhos. Se houver necessidade, passem duas mãos de esmalte. Não tem problema. Eu não vou dizer pra vocês que não tem isso deles racharem. Tem. Se isso acontecer, quando você passar o esmalte, e se você ainda quiser dar um brilho passando a base, você pode fazer, ó. Que aí ele já cobre todas as imperfeições do seu pestilho. Notem a diferença. Esse daqui tá com base e esse não. Esse tá mais fosco e esse tá mais brilhoso. Mas é isso. Se houver necessidade, dê duas mãos de esmalte, ó. Esse aqui tá com a base. E você vai fazendo de acordo com a sua necessidade. Se você quiser fazer menor, maior, pestilho, você pode fazer. Isso aqui é o barbante. Passei cola pra ele ficar mais durinho. E fiz a gotinha numa ponta aí na outra. Muito fácil, gente. Pra vocês estarem fazendo aí na sua casa. E tá economizando com eles. Se caso acontecer dele rachar, foi porque a sua massa tava grossa. Então, você vai trabalhando com ela até deixar ela numa textura de massa de biscuit. Você consegue fazendo isso. De acordo com as dicas que eu dei pra vocês. Pra montagem da flor, vamos precisar de arame número 18. Sempre deem essa dobra na ponta desse arame. Que essa aqui é uma segurança pra que a sua flor não se solte depois nesse arame. A dobra. Vou estar trabalhando com a linha. Essa daqui é a linha número 10. Pra quem não conhece, a linha 10 é linha de pipa. E vou estar aqui colocando os pestilhos. De acordo com a altura que eu vou querendo, ó. Posso colocar aqui rosa também pra mesclar. Esses menores aqui também vou colocar aqui embaixo. Vou estar colocando eles aqui. Sempre coloque o mais alto, o mais baixo. Aí aqui eu vou, vou colocar também mais gotinha aqui do lado. Esses pestilhos que eu fiz caseiro. Vocês que trabalham com flor, vocês sabem o quanto é caro esses pestilhos. E nem todo lugar a gente encontra esses maiores. Que a gente chama de pituca. Aí também no vídeo vai ficar com a massa de biscoito que o professor Josemar ensinou. Esse que eu fiz aqui foi com apenas dois ingredientes, né? Aqui. Passa a linha. Desce. Se você tem uma outra tinta, tinta óleo, que possa substituir o esmalte, você pode estar aí pintando. Eu uso o esmalte porque ele já, pra mim, ele já ajuda bastante. É uma tinta fácil, o acesso. E sem contar que ele já é cintilante e ele ajuda a cobrir, às vezes, as imperfeições que ficam. E o brilho também que ele dá, né? Aqui, vou tirar o excesso de linha. Vou pegar a fita. Cobrir aqui. Rapidinho. Ó. Vou abrir aqui esses pestilhos. Um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Ó. Como é que ele fica? Não tem quem diga que foi caseiro, ó. Estão vendo? Fica muito bacana. E sem contar que você pode também estar fazendo acessórios pros seus arranjos. Aqui, agora, eu vou continuar aqui com a linha, porque eu vou estar trabalhando com ela. Esses que sobraram, como eu falei, façam a quantidade que vocês quiserem. Aqui, gente, eu vou montar a serenata. De acordo com o que você for fazendo, a massa, deixe pra usar ela no dia, tá? Não guarde ela pra usar depois, não. Então, deixa pra você fazer esses pestilhos quando você tiver com tempo. Assistindo a novela, assistindo o programa, ou assistindo no YouTube. A gente no YouTube também. Vou começar por essas diferentes. Vou mostrar pra vocês como eu fiz. Vocês vão pegar uma pétala e vão colar uma assim por dentro da outra. Passa o colo aqui na lateral e colo uma por dentro da outra, fechando assim, ó. Essa daqui vai ser a minha primeira base do miolo. Coloco ela aqui por trás. Eu fiz, gente, uma flor com esses pestilhos também sem frisador, tá? Vou colocar aqui uma do lado da outra, ó. Eu fiz cinco. Vou colocar aqui mais duas. Ó. Não desço a linha. Inclino pra trás. Subo, inclino pra trás. Subo, inclino pra trás, ó. E aqui por fora, vou colocar mais cinco. Agora aqui na altura do aramezinho. Ó. Vou colocar aqui. Quantas eu precisar pra colocar ao redor do miolo? Pode ser cinco, seis. De acordo com o que eu for colocando aqui, eu vou vendo a necessidade. Sempre apertando a linha. Ó. Aqui fechou com cinco. Ó. Olha como ela fica. Ó. Aí aqui eu posso até colocar mais. Vou agora, em vez de colocar no arame, cada camada que você for fazendo as flores, vocês vão subindo esse arame. Então, eu vou colocar, em vez de colocar agora na pontinha do EVA, eu coloco já um centímetro acima de arame. Pra sua flor ter tamanho. Pra ela ter volume, né? Aqui. Vou amarrando aqui embaixo, ó. Vou amarrando. Passando a linha. E finalizei aqui, uma em cada espaço, ó. Estão vendo, ó. E aqui eu venho, desço, essa linha, volto e faço o acabamento. Pronto. Olha como ela ficou. Linda, não é? Gente, a aula de hoje foi desses pistilhos caseiros pra vocês estarem confeccionando os pistilhos de vocês e também aprender a fazer a serenata de uma modelagem diferente. Temos também um vídeo que o professor Josmar ensinou fazer a serenata de oito maneiras diferentes. Vai estar aqui no final dessa aula pra vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa daqui também vai estar no final dessa aula, que foi sem frisador e também com os pistilhos caseiros, usando apenas dois materiais que vocês com certeza tem aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ó. Como revelei pra vocês o meu segredo de pistilho, eu não sofro mais com a compra desses pistilhos, nunca mais. Por conta não só do material do biscuit, que às vezes a gente não encontra, e aqui você faz e modela do tamanho que você quer e você não gasta quase nada, gente. Gasta muito pouco de material e o resultado é excelente. Então, compartilhe esse vídeo, coloque lá no grupo de vocês, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, faça a divulgação do nosso canal pra assim que a gente possa estar alcançando pessoas a mais, pra que a gente possa também estar trazendo mais alunas aqui pra nosso canal. Então, muito obrigada pelo carinho. Deixe um comentário pra mim dizendo o que é que você achou dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima!